Olá, eu sou a Larissa e vou falar um pouco sobre o meu projeto de iniciação científica intitulado Interprofissionalidade Perspectiva nos Projetos Pedagógicos de Curso da Faculdade de Selândia sob a orientação da professora Patrícia Maria Fonseca Scalder e essa pesquisa foi financiada pelo CNPq. A educação interprofissional vem ganhando grande visibilidade por estar orientada por marcos coerentes com o desafio de formar profissionais de saúde, mais aptos à colaboração, mas por que educação interprofissional? Outra área de visão do trabalho em saúde mantém uma aproximação aos modos de teleurismo e furtismo e o cenário atual demanda um novo profissionalismo. Ela vem com a proposta de superação de um modelo de formação patada na perspectiva multiprofissional e uniprofissional. A IPM em saúde é um meio de criar condições para melhorar a relação entre membros de diferentes profissões, superando a dificuldade histórica de comunicação. O ensino superando o Brasil é atualmente referenciado nas diretrizes curriculares nacionais. E na área da saúde, as decenas têm como finalidade reorientar os projetos pedagógicos dos cursos da graduação para a formação de profissionais direcionados aos princípios de direitos do SUS. No intuito de identificar os conteúdos do PPC de curso, assim como as emendas da disciplina de seminário integrativa e levando em conta as decenas de cada curso da Faculdade de Ceilândia, na perspectiva da IPM, identificou-se a necessidade de realização desse estudo no sentido de contribuir com a potencialidade da IPM na organização pedagógica dos cursos da Faculdade de Ceilândia. O estudo foi realizado em duas etapas. O primeiro foi feito uma revisão integrativa da literatura. A busca foi feita entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022 no portal periódico CUSCAPES e portal regional da BVS, com descritores da saúde, educação interprofissional e ensino superior, tanto em português quanto em inglês. Os critérios de inclusão foram artigos que abordassem a educação interprofissional no contexto da graduação e um dos critérios de exclusão foi artigos que não abordassem a IP no contexto da graduação. Na segunda parte da metodologia foi feita uma análise de conteúdo. Trata-se da análise das emendas, da disciplina de seminário integrativo, os PPCs e as diretrizes de cada curso. A amostra da revisão integrativa foi composta de três artigos e uma das coisas que eu achei foi que a partir de 2017, motivado pela UPAs, o Ministério da Saúde definiu um plano de ação brasileiro para a inclusão da IPM no processo de formação em saúde no Brasil. Ou seja, a educação interprofissional é algo comentado recentemente aqui. A análise dos documentos permitiu construir três categorias temáticas, as DCNs, projetos pedagógicos e a disciplina de seminário integrativo. Quanto às DCNs, elas devem contribuir para a inovação e a qualidade do projeto pedagógico de seus respectivos cursos e é possível identificar em cada diretriz e aspectos da interprofissionalidade. Porém, nas DCNs, os cursos de enfermática, fisioterapia e funogeologia não trazem de forma explícita o termo interprofissional. No PPC foi encontrado que todos os projetos pedagógicos de cursos da Faculdade de Selândia segue o que está proposto nas DCNs. Nos PPC do curso de enfermagem, terapia ocupacional, funogeologia, farmácia e saúde coletiva não aparece o termo interprofissional. Já na educação de fisioterapia, o termo é mencionado uma vez para mostrar aqui no currículo a bordo da formação interprofissional com as matérias de seminário integrativo, que é uma matéria potenciadora da interprofissionalidade. Como vocês podem perceber aqui no seminário integrativo do 2 ao 5, traz que na emenda é um um ambiente propício para desenvolver habilidades e competências interprofissionais. De modo geral, essas diretrizes buscam aliar os currículos em dois aspectos, atuar na necessidade da sociedade e educar de sense. Na Universidade Brasília, a proposta curricular tem a intenção de superar as práticas educacionais fragmentadas e tanto na educação de exercício como nos projetos pedagógicos de curso, em frente de três tipos de práticas que eu faço para fazer essa fragmentação. Porém, pode observar que existem inconsistências conceituais. A multiprofissionalidade, apesar de se construir como um trabalho em equipe, indica a ação de várias profissões, mas não necessariamente implicando a interrelação da atuação dessas diferentes profissões. Na perspectiva interdisciplinar, um estímulo na integração entre diferentes áreas de conhecimento, mas não necessariamente existe a colaboração entre essas diferentes profissões. E a implementação da IP requer enfrentar uma série de obstáculos, entre os quais destacam o seu uso de termos distintos, como se fossem sinônimos de interprofissional. Esse estudo trouxe uma análise das diretrizes curriculares nacionais e como ela se correlaciona com os processos pedagógicos da Faculdade Selange, quanto à perspectiva interprofissional. E sobre a disciplina de seminário integrativo, identifica-se que ela apresenta potencialidade para a educação interprofissional. Ela tem temática como metodologia ativa e dinâmica, no entanto, algumas limitações para esse alcance precisam ser contornadas, como, por exemplo, a divulgação dos produtos de sistema integrativo como forma de dar visibilidade para a matéria e também para o tema. Essas são minhas referências. Obrigada.